A brincadeira pode ser o remédio e o estímulo na recuperação das crianças, com esse intuito que o IMIPO está recebendo o projeto Viva a Cultura. Trazido de São Paulo, o projeto oferece oficinas, teatro e dança para os internos, as crianças internas do hospital que estão em fase de recuperação. O projeto tem uma programação extensa que começou nesta segunda. A oficina de brinquedos acontece todas as manhãs e durante a tarde há teatro de fantoches e cantação de histórias junto com músicas que vão até os pacientes internos que não podem sair de seus leitos para acompanharem as oficinas.